O BBtoy não equipou, mano, ele vai iniciar a partida errado. Que? Que isso, mano? Iníciou da rodada. Nossa, é de HS, não sabe. Inimigo atingido. Ah, não. Começou, joão. Começou. E você estava rede, mano. Eu estava. Foginho largado. Ué. Tem cara teletransportando, velho. Eu já vi que essa arma é uma bosta, velho. Pessoal é esse, velho. Iníciou da rodada. Tem fan 10, é isso, cara. Ah, mano, não tem jeito, não tem como não, velho. O que é isso, lagando? Por que você focou em mim, se eu vacilar? Ah. Você focou em mim, cara. Eu não tenho, eu não tinha visto não poder tocar. Eu não sei de não poder tocar. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho... Não tenho, eu tenho. Eu pego outro HS nele. Foi tudo HS? Eu não percebi. É engraçado que ele é da HS, ele não repara quando ele toma, ele xinga. É. Acabou a bala, ah, o meu fez fantástico, ah, me deu um ambi, ué, ah, que isso, fantástico, nossa, o Rota tomando a cara, gruda também, grudei o que, você veio de frente, eu vesguei o carro tudo mano, vamos que você vesgou um carro, ah mano, o Rota ficou red mano, todo mundo que eu atirei, os caras passaram, eu só tomo a gaher, Inimigo atingido, Inicio da rodada, Entendi as especificos que você faz live, na verdade, nossa, na verdade não, mas eu faço normalmente, terça, quinta, final de semana eu costumo fazer todo, todo pábado e domingo, só tenho 23 bolas, Ah, me lota, eu faço todo dia, eu faço todo dia na Twitch, de manhã, das nove, nove e meia até um meio dia, mas não é de ser arma, nossa, Ah, eu travei meu ferro, Pior que, parece que é mais difícil controlar essa arma, ela é meio perdida, O cara me lotou, vai do nada, Alguém aqui eu to ouvindo, Carro, Nossa, Carro, você nasceu literalmente dentro do meu corpo praticamente, Eu não vi não, Eu fiquei parado esperando você sair andando, Ah mano, Eu já saí no, Já fez uma só de padrão, Já, já postei o vídeo, Início da rodada, Inclusive o lubutiltou, Que só tomava hs, acho, Sacudão, Já tá quase 30 kill mano, Que isso, Ah mano, eu só tomo hs, Não morre, dinossauro, 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 Não morre, dinossauro, Dinossauro, A mão, Não, Não, Você estava red, Arma ruim do demônio É, não tenho nem o vinho, Nossa, cara, Poxa, Mano, Cadá de respawn, Minissa da rodada, Arma podre, Vai me lotar, Nossa, Nossa, O cara tá de cara velho, o cara tá de cara Ah, deu loto nele ainda O cara me lotou mano O ritmo me hoje mano Mano pô, tá com AK-10 no chão aqui velho Ué, só tem AK-10 que é o que? Não, mas tipo, uma do lado da outra, você não entendeu Falta ver aqui na faca não mano O cara não sei o que isso aqui tem O barulho dela é meio sei lá mesmo Início da rodada Ô Marcio, se o seu Marcos a hora que você estiver atirando Ele para de atirar ou você colocou ele muito rápido Tipo, você não pode colocar ele muito rápido, tem que depender do seu PC também Ele vai engasgar Ele vai engasgar Ele vai engasgar Ele vai engasgar, é Ué Eu tô no luto toda hora É estranho se colocar rápido ele vai engasgar Eu sei que você tava dando risada É Meu Deus mano, o cara pensou mais rápido Nossa Nossa Como que é? Eu só nasco e morro Ah mano essa arma é uma Nossa isso é cinco balas Eu nasci no meio da o VUCA mano Morre peon mole Por que o cara tava escondido? Inicio da rodada Nossa que arma de congolano Nossa senhora, que arma ruim É de titânio? Por que? Inicio da rodada A roda você me chaca, você agacha pra atirar Ah é verdade, eu quero afirmar É, faz sentido Todo mundo morrendo trinta praticamente É uma ruim de vergonha Eu tô morrendo por mim toda hora Nossa, deve ter um cabeção gigantesco Gigantesco é isso aqui Eita Deixa pra lá Tchau 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 Tchau